O Sr. Touro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro nosso carro. E nosso carro nos adora. Não adora? Pare! É o Sr. Touro e seus amigos. Cavar, cavar. O George adora escavadoras. Olá, Sr. Touro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Rapazes! Vamos quebrar esse velho cano. O Sr. Touro é bom em quebrar coisas. Uau! Hora do chá! Ah, nossa. Agora vamos ter que esperar mais ainda. Por que não se juntam a nós, Mamãe Pig? Tem muito chá por aqui. Isso parece ótimo. Obrigada, Sr. Touro. Bela xícara de chá, Sr. Touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Sr. Touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O Sr. Touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, Mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos! O Sr. Touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos! Olá, como posso ajudá-lo? Lou! Ah! Um touro na loja de porcelana! Olá, Dona Coelha! Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa! A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom! Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bules de porcelana. Está tão bom como o novo. Seja cuidadoso e não quebre de novo. Eu sou muito bom em quebrar coisas. Ufa! Muito bem, Peppa. Obrigado por consertar meu bule, Dona Coelha. De nada, Sr. Touro. Ufa! Olha, chefe! Um buraco! Tem um grande buraco na estrada. E está bem do lado de fora da loja da Dona Coelha. O que vocês acham, rapazes? Nós podemos deixar um buraco do lado de fora da loja da Dona Coelha? A senhora consertou meu bule. Eu vou consertar a sua estrada. Ah, não é minha estrada. Sr. Touro, como nós vamos fazer para consertar o buraco? Nós vamos cavar a estrada! O Sr. Touro está cavando a estrada. O Sr. Touro gosta de cavar a estrada. Todos gostam de cavar a estrada. A nova estrada do Sr. Touro. Peppa está levando Dourada a peixinha para uma consulta veterinária. Eu gosto dessa estrada. É cheia de sobe e desce. Dourada também gosta. A peixinha no aquário roda, 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 roda. Porém! Este é o Sr. Touro. O que está fazendo, Sr. Touro? Estamos escavando esta velha estrada para poder fazer uma nova. Ela vai ser cheia de sobe e desce como a velha estrada. Não, Peppa. Essa vai ser reta. Agora, se me dão licença, eu tenho alguns gritos para dar. Vamos lá, pessoal! Vamos à obra! O Sr. Touro é um chefe. Chefes gostam de gritar. Continuem trabalhando! Mas como levaremos Dourada até a veterinária? Nós vamos ter que andar até lá. Peppa e Dourada chegaram à clínica da Doutora Hamster. A Doutora Hamster ajuda bichinhos doentes a melhorarem. Olá, Doutora Hamster. Eu trouxe Dourada para a consulta dela. Ah, ela é linda. Essa é a consulta? Sim, só fique atenta para que ela beba bastante água. Ah, olá, Sr. Touro. Olá, Doutora Hamster. Desculpe pelo barulho. Estamos construindo uma nova estrada. Vão levar muito tempo? Não, não muito. Nós só precisamos derrubar essa casa. Vocês não podem derrubar essa casa aqui. Não, aqui é onde os bichinhos dodós vêm para ficarem melhor. É mesmo? Sim. Não pode fazer a estrada passar em volta da clínica, então? Em volta da clínica? Em volta? Mas aí a estrada não vai ser reta. Pessoas ocupadas não podem perder tempo dirigindo em volta das coisas. Se não podem passar em volta, então não podem passar em cima? Não, isso seria tolice. E que tal se passasse por baixo dela? Oh, um túnel? É muito difícil de fazer. Oh, tem alguém na porta dos fundos. Ah, olá! É o irmão do Sr. Touro. Olá. Desculpe pelo barulho, mas estamos construindo uma estrada e precisamos derrubar essa casa aqui. O lar para bichinhos doentes da Doutora Hamster está no caminho da nova estrada. Olá, pessoal. O Sr. Coelho é o inspetor da construção da estrada. Hum, as coisas parecem meio devagar, Sr. Touro. Por que vocês pararam de trabalhar? Esta casa está no caminho. Eu disse para eles construírem um túnel. Sim, um túnel resolve. Hum, sim, mas isso será muito difícil de fazer. Suas máquinas não são fortes o bastante para fazer um túnel? O quê? Nossas máquinas são as máquinas mais fortes do mundo. Podemos construir um túnel. Eu vou escavar deste lado. Eu vou escavar do outro lado. E nos encontraremos no meio. Viva! O Sr. Touro e seu irmão vão escavar um túnel na colina. O túnel já foi escavado. E a nova estrada está terminada. Viva! Meus parabéns, Sr. Touro. Fez um ótimo trabalho. Sim, agora todas as pessoas ocupadas podem chegar ao seu destino bem mais rápido. A nova estrada é tão bonita e reta que muitos e muitos carros vieram usá-la. Eles não estão indo tão rápido assim. Tem mais carros usando esta estrada do que nós havíamos planejado. Vamos precisar de uma estrada maior. Então, o que irão fazer agora? Nós só podemos fazer uma coisa, Peppa. Vamos escavar a estrada! Peppa e George amam quando o Sr. Touro e o irmão dele escavam a estrada. Todo mundo ama quando o Sr. Touro e o irmão dele escavam a estrada. Mundo das Escavadeiras Peppa e George estão indo ao Mundo das Escavadeiras. Escavadeira! O George gosta de escavadeiras. E eu também gosto. Mas hoje vocês vão dirigir escavadeiras de verdade. Uau! Aí está o Sr. Batata. Bem-vindos ao Mundo das Escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam. Esta é a Escavadeira na Areia. Peppa e George subam a bordo. Mamãe e Papai Pig vocês terão que pedalar. Agora vocês devem encher de areia este enorme balde. Que divertido! Sim, divertido! Excelente trabalho, crianças! Agora é só virar o balde para baixo, dar uma batida e voilá! Viva! Peppa e George fizeram um grande castelo de areia. Vamos para o próximo brinquedo! Este é o construtor de paredes. Empilhe os blocos macios para fazer uma parede. Vai rápido, mamãe! Está bem, Peppa. Pedala mais rápido, mamãe! Estou indo mais rápido que eu posso, Peppa. Quase terminei! Pronto! A parede ficou linda! Aí veio George com uma escavadeira de demolição. Essa não. George acaba de derrubar a parede da Peppa. George! Seu porquinho levado! Ou construir coisas e depois derrubá-las. Tudo faz parte da diversão no mundo das escavadeiras! Esta é a máquina de garra. Como a gente brinca com essa aqui? Só espero que não precise ser pedalada. Mamãe e Papai Pig irão pedalar. Peppa e George usem a garra para ganharem um maravilhoso brinde. Tem bonecos do Sr. Batata ou dinossauros de brinquedo para ganhar. Dinossauro! Muito bem, George! Vamos pegar esse dinossauro! Para cá, George! Não! Desse lado não! Para trás! Para frente! Desce! Viva! Nós pegamos o dinossauro! O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarrar. Atentem de novo! Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata! O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarrar. Que sorte a de vocês! E podem levar para casa! Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira! Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados! Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam! Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação, porque podemos dirigir... É o Sr. Touro! Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada! Escava! Escavadeira! Sr. Touro! Nós podemos dirigir sua escavadeira? Oh! Infelizmente, crianças não podem dirigir escavadeiras! Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos! Oh! Então está bem, crianças! Subam agora! Eu dirijo a escavadeira e vocês vão ter a importante função de apertar os botões! Vamos lá! Agora, apertem o botão! Qual? O botão vermelho? Não! O botão verde! A escavadeira derrubou o novo muro! Desculpe, Sr. Touro! Construir coisas e depois derrubá-las! Tudo faz parte da diversão das escavadeiras! Peppa e George amam escavadeiras! Todo mundo ama escavadeiras! O Parque Aquático Hoje, Peppa e sua família vieram ao Parque Aquático! Olá, pessoal! A Dona Goelha está no comando! Esses são os vestiários! Podem vestir seus trajes de banho! Sim, Dona Coelha! Papai Pig está usando seu traje de banho! A Mamãe Pig está usando seu traje de banho! Peppa está usando seu traje de banho! E o George está usando seu traje de banho! Uau! Que lugar incrível! É! Tem bolhas, tem tobogãs e todo tipo de diversão aquática! Esta é a piscina de bolhas! Pedro Pony está aqui com a sua mamãe! Olá, Peppa! Vamos brincar nas bolhas? Bolhas! As bolhas levantam a gente e fazem cosquinha! Ué! Que sensação ótima! Uma delícia! Bolinha bolhou cosquinha de montão! Esse é o balde maluco! Mandy Rato está aqui com sua mamãe! Oi, Peppa! Olá, Mandy! Você tem que experimentar isso! É muito legal! E o que eu faço? Você espera aqui embaixo até o balde ficar bem cheio! E o que acontece depois? Estou ouvindo boas risadas! Posso ir agora? Sim, mamãe! Você vai agora! O que eu faço? Você espera aí! Até... Até o quê? Ai, eu estou molhada! Se bem que é para isso mesmo que a gente vem no parque aquático! Vamos andar nos toboáguas! Aqui estão os toboáguas! Tem um toboágua pequeno para as crianças... E um toboágua realmente gigantesco para quem gosta desse tipo de aventura! Olha eu aqui no toboágua! Isso é muito alto! Papai Pig não gosta de altura! George! Vamos no toboágua pequeno! Mamãe! Papai! Vocês têm que olhar para a gente! Tudo bem! Estamos olhando! Preparar! Apontar! Já! Pareceu divertido! Eu vou tentar uma vez! Está bem! Vamos ficar aqui para ver você! Sinto muito, Papai Pig! Papai Pig não é permitido usar óculos nos toboáguas! Deixa que eu guardo seus óculos! Papai Pig não enxerga muito bem sem seus óculos! Ah, puxa! Essa é a escada para o toboágua gigantesco! Papai! Estamos esperando! Desculpe! É que eu tenho que ir devagar sem os meus óculos! O Papai está demorando muito para subir no toboágua pequeno! Anda logo, Papai! Essa escada está demorando uma eternidade! Onde está o Papai? Lá está ele! Olá, Papai Pig! Achei que não gostasse de altura! Papai Pig não consegue ver onde ele está! O que está fazendo aí em cima, Papai Pig? Desculpe, o que você disse? Papai Pig não consegue ouvir porque ele está muito alto! Agora acende-se e aproveite a descida! Está bem! Vamos lá! Uau, Papai Pig! Você foi no toboágua gigantesco! Você é incrível, Papai! Aqui estão seus óculos, Papai Pig! Obrigado, Dona Coelha! Essa, na verdade, foi a maior diversão de todas! Deve ter ajudado eu não estar enxergando nada! Papai Pig adora o parque aquático! Todo mundo adora o parque aquático! O salto de paraquedas! Está chovendo e o telhado da escola está com vazamento de novo! Uau, já não consertei esse telhado para você antes, Madame Gazela! Sim, Sr. Touro! Mas ele continua com esse pinga-pinga sem fim! Provavelmente é por causa de uma telha quebrada! Será que é esta telha aqui? Parou de pingar aí, Madame? Não está pingando mais! Talvez estas sejam as telhas quebradas! E agora? Ficou melhor? Não! Está pingando pior! Hum, mas que buraco enorme tem aqui! Vai custar muito dinheiro para consertar isso! Oh, céus! Onde arranjaremos o dinheiro para consertar o telhado da escola desta vez? O meu pai fez um salto de paraquedas, para caridade! Ele desceu flutuando e arrecadou muito dinheiro! Viva! Ótima ideia, Pedro! Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas! Precisa, mamãe! É louca! Precisamos da pina suja! Peppa e George chegaram em casa! Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo! É mesmo, querida? Sim! A Madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar! Sim, não tenho dúvida disso! Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião! Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa! Você sabe que ele não gosta de altura! Mas você não se importa com altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para altura! Que bom! Obrigada, Mamãe Pig, por aceitar saltar de paraquedas de um avião! O quê? Mas eu nunca fiz isso! Vai ficar bem! Lembre-se, é para as crianças! Ah, nesse caso, é claro que eu farei! Viva a Mamãe Pig! Chegou o dia da Mamãe Pig saltar de paraquedas! Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso! É tudo por uma boa causa, Mamãe Pig! Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião! Não se preocupe, você fará muitos treinos antes! Olá, Mamãe Pig! Senhor Coelho é o treinador de paraquedas! Isto é um paraquedas! Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar, depois que saltar! Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar! Por que não? Pronto! Você nasceu para isso! É só isso? Sim! Já está totalmente preparada! Viva! Todos a bordo! Papai Pig, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto! Tudo bem, Mamãe Pig! Eu vou subir no avião com você! Boa sorte, Mamãe! Não se preocupe, Mamãe Pig! Lembre-se, você tem um paraquedas! Sim, Papai Pig! Nós estamos muito longe do chão! E agora? O Papai Pig despencou do avião! Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Mamãe Pig saltou! Ela está indo resgatar o Papai Pig! Te peguei! Ela conseguiu pegá-la! Viva! Minha mamãe é o resgate! Obrigado por me salvar, Mamãe Pig! Ah! Papai Pig! Está escorregando! O Sr. Touro terminou agora de consertar o telhado da escola! Belo trabalho! Vai durar por muito tempo! Não consigo segurar! Papai! O Papai Pig está bem? Eu estou bem! Ótimo! Porque vão ter que fazer esse salto de paraquedas de novo! O quê? Para arrecadar dinheiro para consertar este novo buraco no telhado da escola! Ah... Então, está bem! Viva o Papai Pig! A estrela da escolinha! Peppa e seus amigos estão na escolinha! Prontinho! Terminei! Peppa! Mas que desenho maravilhoso você pintou! Sou eu, o George, minha mamãe e meu papai na nossa casa! Mas onde é que vocês estão? Eu só estou vendo a casa! Estamos todos dentro da nossa casa! É claro, querida! É realmente um desenho maravilhoso, Peppa! Você vai ganhar uma estrela da escolinha! Puxa! Obrigada, Madame Gazela! É hora da saída e os pais chegaram para buscar seus filhos! Mamãe! Papai! Vejam! Eu ganhei uma estrela da escolinha! Isso é fantástico, Peppa! Eu me lembro quando a Madame Gazela me deu uma estrela da escolinha quando eu era uma porquinha! Muito tempo atrás, quando a mamãe e o Papai Pig eram pequenos, a Mamãe Gazela foi professora deles! Você vai ganhar uma estrela da escolinha! Eu fiquei muito feliz! Você ganhou muitas estrelas da escolinha, mamãe? Ganhei sim! Papai, você ganhou muitas estrelas da escolinha também? Ah, isso já foi há tanto tempo! Realmente, eu não me lembro! Não! Eu tenho certeza de que você não ganhou nenhuma, papai! Você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Não! Eu nunca ganhei uma estrela da escolinha! Nenhuma? Pequenininha? Não! Mas enfim, como o Papai Pig disse, isso foi há muito tempo, Peppa! E na verdade, não é tão importante assim! Ah, mas como assim, mamãe? Elas são muito importantes! Não são, papai? Ah, sim, Peppa! O que foi? Você está triste porque nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Bem, eu tenho feito outras coisas na vida das quais me orgulho! Talvez, se você fizer um desenho bem bonito e mostrar a Madame Gazela, ela te dê uma estrela agora! Estrelas da escolinha são para crianças, Peppa! Não são para adultos! Pronto! O telhado está consertado! Obrigada, Sr. Touro! Ficou realmente um excelente trabalho! Tome uma estrela da escolinha! Oh! Muito obrigado! Veja, papai! O Sr. Touro ganhou uma estrela! E ele é um adulto! Já está de noite! Peppa e Georgia estão indo dormir! Ainda está triste porque você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Quer saber, Peppa? Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que deveria ter ganhado uma estrela da escolinha! Por quê? Porque eu adorava criar coisas! E eu estava sempre desenhando na aula! Qual foi o seu melhor desenho, papai? Me conta! Você gostaria de ver? Acho que eu ainda tenho em algum lugar! Eu tenho certeza que coloquei aqui no sótão! Ah! Aqui está a minha antiga pasta da escola! E aqui está o meu desenho! Puxa! É um dragão! É um ótimo desenho, papai! Sim! Eu fiquei muito contente com ele! Mas você não ganhou uma estrela! Não! Puxa! Que triste! Este é o dia seguinte! Peppa e George estão chegando à escolinha! Olha só! Olha só isso, Suzy! Não é justo, Peppa! Você é muito boa em desenhar! Esse não é meu desenho, Suzy! É o do meu papai! Ah! Não é tão bom para um adulto! Ele desenhou há muito tempo, quando ele era pequeno! Ah! Peppa, você fez esse desenho maravilhoso! Não, Madame Gazela! Não, Madame Gazela! Esse desenho aqui é do meu papai! Ah, sim! Eu me lembro que o seu pai gostava muito de desenhar! Mas nunca deu uma estrela da escolinha para ele! Eu devo ter dado uma a ele por isso! Não, não deu não! Papai Pig! Você merece uma estrela da escolinha! Eu nunca me senti tão orgulhoso! Papai Pig é uma estrela da escolinha! Viva, Papai Pig! A chave perdida! Peppa e sua família foram para um adorável dia nas montanhas! Hora de ir para casa! Voltem para o carro! Obrigada por visitarem a beleza local da montanha! Vejo vocês em breve! Chave, chave, chave! Não, George! Você não pode brincar com a chave do carro! Você pode perdê-la! O senhor está brincando com a chave do carro, papai! Mas eu sou um adulto e não vou perder a chave! Puxa vida! O Papai Pig deixou a chave do carro cair pelo ralo! Muito bem! Vamos para casa! Isso pode ser difícil! Por quê? O Papai deixou a chave do carro cair no ralo! Ah, Papai Pig! Não se preocupe! Eu vou tirar a chave do ralo com uma vara! Viva! O ralo deve ser mais fundo do que eu pensava! A vara não é longa ou bastante para alcançar a chave! O que nós precisamos é de uma vara de pescar! Então nós poderemos alcançar com um anzol! Será que a Dona Coelha vende varas de pescar? Ah, você vende vara de pescar? Na verdade, sim! Mas eu não sei porquê! Nós não temos peixes na montanha? Não vamos pescar peixe! Vamos pescar a chave! O meu papai deixou a chave cair no ralo, Senhora Coelha! Ah, você nunca vai conseguir trazer de volta! O ralo é muito profundo! Para que servem os ralos? Os ralos levam a água da chuva para o mar! A linha de pesca não é longa ou bastante para alcançar a chave! Puxa vida! Quanto de profundidade tem esse ralo? Nós podemos ver a profundidade deixando cair uma pedra! Boa ideia, Dona Coelha! Nós podemos contar quanto tempo a pedra leva para chegar ao fundo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ele é fundo? Eu disse! O que nós vamos fazer agora? É o Sr. Touro e seus amigos! Guindaste e trator! O George ama guindastes e tratores! Olá, pessoal! Olá, Sr. Touro! Bem-vindos à beleza local da montanha! Vocês têm algum trabalho para fazer? Não! É nosso dia de folga! Por isso, nós vamos aproveitar a beleza local! É uma vista muito bonita, chan! Sim, é muito bonita! Ah, Sr. Touro, poderia emprestar seu guindaste por um minuto? Para quê, Sr. Pig? O meu papai deixou a chave do carro cair no ralo! Não fale mais! Eu vou pegá-la em um instante! Sr. Rinoceronte! O guindaste, por favor! Se afastem! Olhem só! Já vai descer! Que sorte! Foi muito bom o Sr. Touro aparecer bem na hora! Sim! Agora nós vamos conseguir nossa chave de volta! Ei, até onde ela vai, chefe? O Sr. Touro é o chefe! O Sr. Achou a nossa chave? Não! O guindaste não é longo o bastante! O que devemos fazer agora? Fácil! Vamos escavar a estrada! Viva! Viva! O Sr. Touro está escavando a beleza local! Pare! O que está acontecendo? Nós viemos ver a beleza local! Ah, eles estão escavando bem agora! Não vai demorar! Meu pai deixou a chave do carro cair no ralo! Calma, calma! É a chave! Nós a pegamos! Viva! Aqui está! Obrigado, Sr. Touro! Ah, que isso! Não foi nada! Para onde foi a beleza local? A beleza local da montanha agora é um grande buraco! É uma caverna agora! Bem-vindos à beleza local da caverna! Todos agradeçam ao meu pai! Ah, e ao Sr. Touro! É! Eu sou bom em cavar buracos! O Sr. Touro adora cavar buracos! Todos adoram cavar buracos! Escavação na estrada! É um lindo dia de sol! A Peppa e sua família vão para o parquinho! Estão todos prontos? Sim, Papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho! Por que nós paramos? É um engarrafamento! Não acredito! Mas nós precisamos chegar até o parquinho! Não se preocupe, George! O trânsito está andando de novo! Pare! O Sr. Touro parou o trânsito! Qual é o problema, Sr. Touro? Uh! Nós estamos escavando a estrada! Tem água saindo do chão! Olhem! Sim, é por isso que estamos aqui, para consertá-la! Vai demorar muito, Sr. Touro! Vai demorar o tempo que for preciso! Cavar! Cavar! George gosta de fazer isso! Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe! Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo! Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George, agora guinastes! 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 Nós retiramos o cano velho! E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro! Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro! Nós vamos ao parquinho! Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia! E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa! A Peppa e sua família chegaram ao parquinho! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia! Vamos brincar na caixa de areia! Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada! E eu sou a chefe! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso! Tá bom? Temos que fazer um buraco! Depois nós tapamos... E a estrada está consertada! Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa! Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa! No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada! Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo! Cafa! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui! O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora! Ah, o Sr. Touro deve ter terminado e foi o Sr. Touro de novo! Ah, o cano de água está quebrado de novo! Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito! Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e o George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada! Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada! O barrigão da Senhora Coelho! A Peppa e o George estão brincando com a Suzy e o Pedro! Aqui está a Rebeca e o Richard! Olá, Rebeca! Eu tenho um segredo! O quê? A minha mãe está com um barrigão bem grande! Ela comeu demais? Não, tem um bebê coelho lá dentro! Senhora Coelho, tem mesmo um bebê coelho na sua barriga? Sim! Você gostaria de ouvir? Sim, por favor! Consegue ouvir um pequeno batimento do coração? Sim, consigo! Está fazendo tum, tum, tum! Ah, ele está se mexendo! Está sim! Às vezes o bebê dá um pequeno chute! É! Qual vai ser o nome dele? Eu não sei! Crianças, vocês gostariam de pensar em um nome? Sim! Por favor! Olá, Senhora Coelho! Quer uma xícara de café? Eu não posso tomar café, mas estou com muita fome! Você quer cenouras? Não estou comendo muita cenoura! Vocês têm algumas batatas? Sim! Nós temos! Talvez uma batata com gelatina e queijo e geleia de morango, por favor! Beijo! Batata com gelatina, queijo e geleia de morango? Que mistura engraçada de comida! Nós temos que pensar o nome para o bebê! Sim! Se o bebê for uma menina, ela vai se chamar Rachel Coelho! Oh, que tal Ruth Coelho? Roxane Coelho! Sharon Coelho! Ah, não! Eu acho que não, Pedro! Sharon não combina muito! Eu gosto de Rose! Rose Coelho? Esse nome é perfeito! Mas e se o bebê for menino? Ah! Que tal chamar de... Rufus Coelho? Raymond Coelho! Michael Coelho! Michael Coelho? Nada disso! Rob Coelho! Sim, Rob Coelho! Obrigada pelas batatas com gelatina, queijo e geleia de morango, mamãe Pig! O prazer é meu! Nós já pensamos no nome para o bebê! Rose se for uma menina e Rob se for um menino! Esses nomes são lindos! É uma pena que o bebê não possa ter esses dois nomes! Oh! Minha barriga! É toda essa comida engraçada que você tem comido! Eu acho que não, papai Coelho! O bebê está nascendo! Certo! Para o hospital! Rápido! Sem pânico! Tchau! Tchau! Boa sorte! Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo! Travesseiros, velas perfumadas, música de yoga e bastante comida para três dias! Sem pânico, sem pânico! Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho! Olá, irmã! O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê, não esqueça disso! Ah, é! Então é melhor você entrar! Posso ir também? Posso! Você vai ter que estacionar o carro primeiro! Não se preocupe! Porque ter um bebê sempre leva muito tempo! Saiam todos do caminho! Minha irmã vai ter um bebê! Uma chaleira e um monte de toalhas! Isso tudo deve durar uns bons dias! Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro! Não precisamos disso agora! O quê? Papai! Você perdeu toda a emoção! Perdi? É menino ou menina? Os dois! Nós tivemos bebês gêmeos! O que é isso? Esse é o dia seguinte e a Senhora Coelho voltou do hospital para casa! Olá! Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa! Cucu, cucu, cucu! São meninas ou meninos? Um de cada! Menino e menina! Eles se chamam Rose e Robby! Então você usou os dois nomes! Sim! Rose Coelho e Robby Coelho! Esses são os melhores nomes do mundo! E nós pensamos neles! A Cidade da Batata A Peppa e sua família estão indo para a Cidade da Batata O que é a Cidade da Batata, mamãe? É um parque temático, Peppa Onde a magia dos vegetais nunca acaba Isso parece um pouco chatinho Vai ser divertido! Cidade da Batata, aqui vamos nós! Chegamos! A família chegou ao Campo de Batatas Essa é a Cidade da Batata? Bom, deve ser E parece que escolhemos o dia certo para visitar Não há multidões Tem certeza de que esse é o lugar certo, Papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação Com licença, é a Cidade da Batata? Não, aquela é a Cidade da Batata Vamos lá! Vamos lá! Não é bem o que eu estava esperando É fantástico! São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, Dona Coelha Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a Cidade da Batata Tenha um ótimo dia! Os amigos da Peppa também vieram para a Cidade da Batata Olá, pessoal! Olá, Peppa! E esse é o próprio Sr. Batata Bem-vindos à Cidade da Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Vejam como os vegetais crescem Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis E sejam lançados ao espaço Por um foguete de batata! A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata George também quer passear no foguete de batata Você tem certeza, George? Parece um pouco alto Papai Pig não gosta de alturas Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar George é muito pequeno para ir sozinho Ah, tudo bem Faça isso rápido Ah, isso é muito rápido O George mudou de ideia Puxa vida, George Vem com a mamãe Talvez eu deva sair também Ligar, motor! Divirta-se, Papai Pig! Está parado Que bem que acabou Isso é genial Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim Muito divertido Mamãe O que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco Agora o que acontece? Suzy Você parece um tomate Olha Eu sou uma cenoura É, sim E eu sou uma abóbora Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro Digam olá ao meu amigo dinossauro E não fiquem assustados Eles não são reais Mas esses são exatamente como eles teriam parecido Andando juntos pela terra Não são, não O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo E o Estegossauro na Era Jurássica Eles não andavam juntos Como você sabe disso? Eu sou bem esperto De qualquer forma Quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na Cidade da Batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não De qualquer forma, crianças gostam de dinossauros Dinossauro Dinossauro Girando, girando Todos para o Carrossel Balançador de Vegetais Já! O Carrossel Balançador de Vegetais Eu gosto da Cidade da Batata Porque ela ensina sobre os vegetais Balança você e gira e gira A Cidade da Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Reciclando Senhor Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo É de manhã cedinho Por isso o Senhor Touro tenta não fazer muito barulho Mas o Senhor Touro não consegue A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã Que barulho é esse? É o Senhor Touro, o lixeiro Olá, Senhor Touro Olá, pessoal Eu já vou Muito lixo para recolher Tchau O Senhor Touro esvaziou a lata de lixo para nós Ótimo Agora vamos arrumar a mesa Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo Peppa, pare Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo Ela pode ser reciclada O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo Botamos na lata de lixo para o Senhor Touro Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo Colocamos nas caixas de reciclagem A vermelha é para os papéis A azul é para todo tipo de alumínio E a verde é para os vidros Peppa, você tem uma garrafa Em que caixa deve colocá-la? Na verde Isso É divertido Agora é a vez do George Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai Espere um pouco, filho Eu ainda não acabei de ler o meu jornal Daqui a pouco pode pegá-lo Ah, tá bem Pode levá-lo, George O jornal é na caixa vermelha, George Agora que já juntamos o bastante Podemos ir ao centro de reciclagem Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa O George quer reciclar os jornais Tá bem, George Você pode colocar os jornais Isso Agora chega de reciclar por hoje É Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Oh! Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É, nós também Mas também adoramos o nosso carrinho É, e o nosso carrinho também nos adora Não é? Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, Papai Pig Até onde pode correr? O quê? Ah, eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, Papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, Papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai! Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está, eu vou mostrar Eu posso ouvir o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig Não, é o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, Papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, Papai Pig De nada, pessoal O hospital de bonecos Peppa, George e Suzy estão brincando no jardim com seus bonecos preferidos George está com o senhor dinossauro Suzy com o pinguim E Peppa está com o Teddy Teddy Vamos brincar de quê? Squeak, squeak Você quer rolar pela colina? Tá bem Vamos pular em poças de lama? O que foi, Teddy? Quer pular em poças de lama também? É isso? Está bem Pula, pula, pula Opa! A Peppa escorregou e caiu em cima do Teddy Desculpa Cai em cima de você, Teddy Estão se divertindo? Sim! Sim, mamãe Pig Oh, Teddy Parece até que você veio da guerra O que quer dizer? Teddy está com um pouco de lama Oh! Eu levei o pinguim para o hospital de bonecos e agora ele está novinho em folha O que é um hospital de bonecos? É onde os bonecos vão para ficarem bons Eles são lavados, recebem novos enchimentos e ganham até novas vozes Você é minha melhor amiga Suzy! Eu te amo muito Suzy! Uh! Mamãe, podemos levar o Teddy para o hospital de bonecos, por favor? Mas que ótima ideia, Peppa Este é o hospital de bonecos Olá, Dona Coelha Olá, Peppa Seja bem-vinda ao hospital de bonecos Onde transformamos bonecas assim em bonecas assim Uh! Você tem um bonequinho dodói? Sim! O que é isso? É um rato ou é um cachorro? É uma ursa Puxa vida, nós temos muito trabalho a fazer, não é mesmo? Uou! Ah! E temos também um dinossauro Vocês vão deixar os dois aqui? Sim, por favor Está bem Então me diga, ursinha, o que você andou aprontando para ficar nesse estado? Teddy andou rolando pela colina, polando em poças de lama e aí amassou Não é para menos que não esteja na melhor forma Não haverá nada mais de rolar em colinas, pular em poças de lama ou ser amassado depois que eu terminar com você Mas o Teddy gosta de fazer essas coisas Estou achando você meio murchinha, nada que um pouco de enchimento não resolva Mas como assim? Veja bem, este elefante está um pouco triste, mas ele só precisa de mais enchimento Teddy gosta de estar desse jeito, muito obrigada, Dona Coelha O senhor dinossauro gostaria de mais enchimento? Ok Teddy gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha Mas a Teddy é uma menina Meninas também podem ser marinheiras, Peppa Sim, mas a Teddy não quer ser marinheira Que tal uma viadora? Não Ou uma bela mergulhadora? Não E que tal uma princesa? Acho que Teddy está feliz em não usar roupa alguma Muito obrigada, Dona Coelha Então e o senhor dinossauro? Não Está bem, Teddy gostaria de olhos novos? Conhece o ditado, os olhos são as janelas da alma O que é alma? Ah, é que isso é um pouquinho complicado Vejam só esses olhos Temos olhos verdes, olhos azuis e até esses olhos aqui que mexem Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí Os olhos da Teddy não precisam ser trocados Obrigada, Dona Coelha Mas e o senhor dinossauro? Ele quer olhos novos? Não Está bem Uma coisa que não posso te oferecer, Teddy, é uma nova voz As vozes vêm em pequenas caixas plásticas que ficam dentro do boneco Olá, eu te amo Não é desse jeito que a Teddy fala Estou muito feliz, eu quero brincar Essa não é a Teddy Você é minha melhor amiga Mas essa é a voz do Pinguim Você é minha melhor amiga Suzy Senhor dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Uuuh Que pergunta boba, minha Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Teddy Que é dar uma boa lavada Não, a Teddy não quer ser lavada Prontinho, eu terminei aqui E tem uma boa notícia Não há nada de errado com o Teddy nem com o senhor dinossauro Isso é maravilhoso Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Teddy, eu te amo do jeitinho que você é E eu sempre vou te amar A feira Está um lindo dia de sol E a feira chegou à cidade Maçãs, compre maçãs Maçãs aqui comigo Queijo, queijo pedorento Peixes, peixes fresquinhos Cada barraca da feira vende uma coisa Maçãs, queijos, peixes A barraca do senhor raposo vende de tudo Violinos, creme de ovos, motor de foguete Peppa e sua família vieram à feira para fazer suas compras Maçãs fresquinhas Podemos comprar maçãs, por favor? De que tipo vocês querem? Grande ou pequena, vermelha ou verde? Nós queremos as maçãs que sejam saborosas Por que não prova uma? Hum, deliciosa Uma caixa de maçãs deliciosas, por favor Obrigada, moço Queijo, queijo George adora queijo Eu tenho um queijo bastante fedorento aqui Talvez o Papai Pig deva dar uma cheiradinha O cheiro do queijo era tão forte que derrubou o Papai Pig Puxa, isso aí é o que eu chamo de queijo forte Bom, não é mesmo? Hum, yum, yum George gosta de queijo fedorento Queremos comprar um, por favor Mas é claro Obrigada, moça Peixes, peixes fresquinhos Podemos comprar peixe, por favor? Vamos lá Eu tenho truta, doc, cavalinho ou lulo Que vão querer Todos estão bonitos Que tal então eu colocar um peixe de cada? Poderá fazer uma bela torta de peixe Torta de peixe? Nyam, nyam Aqui está Muitíssimo, obrigada Peixes, maçãs, queijo Esta é a barraca do senhor Raposo Bananas, furadeiras e bolsas Eu vendo de tudo mesmo O que deseja? Nada, obrigado Já compramos tudo o que precisamos Maçãs, queijo e peixe Oh, por que não vieram até a mim primeiro? Eu tenho tudo isso Você vende maçãs? O senhor nunca viu maçãs como essas São feitas de madeira Maçãs de madeira, moço? Brilhante, não é mesmo? Elas vão durar para sempre O que mais compraram? Queijo Queijo? Eu tenho todo tipo de queijo aqui Seu queijo não tem um cheiro forte É porque eles são feitos de plástico Feitos de plástico? Sim, eu garanto que eles durarão uma vida inteira Compre um e leve mais quatro Não, obrigada, senhor Raposo Vocês compraram peixes também, não é? Eu poderia ter vendido um peixe melhor Nada de peixe de plástico, obrigada Isso não é plástico Bem, na verdade é Mas é um incrível peixe decorativo Vejam, ele canta Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar E o bom é que só precisa de 24 pilhas Ele é lindo, não é mesmo, mamãe? Podemos comprar um, papai? Não Por favor Podemos levar para casa E ele pode cantar para a gente o dia todo Lamento, Peppa Mas nossa casa não precisa de um peixe que canta Tá bem, mamãe Obrigada, senhor Raposo Mas realmente já temos tudo o que viemos comprar Deve ter mais alguma coisa que vocês precisam Que tal um vaso chinês milenar que nunca vai quebrar? Porque o vaso é feito de plástico É, é muito lindo, mas nós não precisamos de mais nada Está chovendo Ah, estamos nos molhando Não se preocupem, eu tenho uma coisa certa Guarda-chuvas Nós vamos levar Sim, quatro guarda-chuvas, por favor A barraca do senhor Raposo vende de tudo Viu só? Que sorte que vieram a minha barraca, não é mesmo? Sim, obrigada, senhor Raposo E a melhor coisa é que, só por hoje Comprando quatro guarda-chuvas Vocês ganham um peixe cantor de graça Ah, que bom Peppa adora feiras Todo mundo adora feiras O pano encantado É um lindo dia de sol na escolinha Peppa e seus amigos estão trabalhando muito Pintando desenhos Eu estou pintando uma árvore com todas as folhas Eu estou pintando um arco-íris com todas as cores Que lindos desenhos, crianças Vocês trabalharam muito Agora é hora de brincar Viva! Vejam o que eu trouxe É um pano encantado arco-íris E nós vamos fazer brincadeiras com ele Primeiro, eu quero que as crianças menores Segurem a borda do pano George, Richard, Edmond, Zuzu e Zaza estão segurando o pano E vamos balançar desse jeito Vejam só como o pano encantado se move Parece um mar Imaginem um barquinho navegando nesse mar O barco sobe, o barco desce Vou colocar esse barquinho de brinquedo no nosso mar O barco sobe, o barco desce O barco sobe, o barco desce Navegando, navegando, pra cima e pra baixo O barco sobe e desce Então o barquinho navega para longe Digam tchau tchau para o barco Tchau tchau Muito bem, agora é a vez das crianças grandes Peppa e seus amigos estão segurando o pano Agora imaginem um disco voador Só um disco voador, eu giro pelo espaço Juntos nós vamos transformar este pano em um lindo disco voador E quando eu contar até três, vamos levantar o pano e depois soltar Estão prontos? Sim, Matanzeira Um, dois, três e levante Alto, alto, alto Agora solte Uau! O pano está parecendo um disco voador Sou um disco voador, eu giro pelo espaço Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo Ele realmente está girando Uau! Como ele faz isso? Se quiserem a explicação completa Eu posso reservar um tempo para explicar isso mais tarde Sim, obrigada, Edmund Edmund Elefante é muito, muito inteligente Agora todos segurem o pano encantado Todas as crianças estão segurando o pano encantado Imaginem uma grande panela com pipoca pulando Eu vou usar bolas de pingue-pongue para as pipocas O que acontece agora? Agora a panela fica mais quente e a pipoca está pronta para pular Chegou a hora da saída Os pais vieram buscar seus filhos Uau! Estou brincando de pano encantado Ah, eu adorava brincar de pano encantado quando eu era pequena Meu favorito era fazer o arco-íris Ora, todos nós podemos fazer o arco-íris Sim, por favor! Todo mundo está segurando o pano encantado Levantem o pano bem alto Alto, alto! Agora fiquem embaixo e abaixem Todo mundo está dentro do pano encantado Arco-íris É como se estivéssemos dentro de um arco-íris É incrível! Como será que ele consegue ficar assim? Fico muito feliz por perguntar De forma bem simples É um dia de chuva e sol Chegou o arco-íris Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo e verde, roxo e azul Arco-íris, arco-íris É um dia de chuva e sol É o melhor arco-íris de todos! A Peppa adorou o pano encantado Todo mundo adora o pano encantado A casa da madame gazela Peppa e sua família estão indo visitar a madame gazela Olá, madame gazela Olá, pessoal! Entrem, entrem! Seu chão é o grande escorregador, madame gazela Isso era pra ser assim mesmo? Não, a casa só está muito velha Tudo nessa casa está meio tortinho, não é mesmo, gente? Pois é, tudo está inclinado agora Mas as coisas nem sempre foram assim Quando sua casa começou a inclinar, madame gazela? Oh, eu não sei, já faz tanto tempo E agora tem rachaduras em toda parte Eu acho que sua casa precisa de um reparo Não posso apenas dar uma disfarçada e pintar Foi isso que meu construtor disse Ah, como está a parede do lado de fora? Ah, o que é isso? Oh, essa é a minha pequena árvore de Natal Ela não é pequena, ela é grande Ela foi de um Natal de muito tempo atrás Ela era uma arvorezinha bebê Com uma fada no topo Depois do Natal eu não tive coragem de jogá-la fora Então eu decidi plantá-la no jardim Sua árvore bebê acabou crescendo tanto Que agora está empurrando a sua casa É por isso que sua casa está tortinha, madame gazela Oh, Céus, e o que podemos fazer a respeito? Eu vou ligar para o Sr. Touro Alô? Sr. Touro, nós temos uma grande árvore Que precisa de uma avaliação Eu já estou indo Então, onde está essa tal árvore? Aqui está ela Puxa, que árvore grande e bonita é a sua, madame gazela Raízes fortes? Sim, mas elas estão empurrando a casa Ah, sim Vamos cortá-la então Oh, Céus, minha pobre árvore Para! Eu vi algo se mexendo na árvore Acho que pode ser um pequeno animal Neste caso, preciso dar uma olhada Antes do Sr. Touro cortar a árvore Ele precisa conferir se não existem animais vivendo nela Oh, o Sr. Touro achou um ninho de passarinhos Vejam isso Passarinhos fizeram ninho na sua árvore, madame gazela Por favor, eu posso ver os passarinhos? Está bem, Peppa Podemos ver pela janela Uou, que passarinhos lindos Eu acho que tem mais alguma coisa Mais no alto da árvore Vejam isso Abelhinhas Vamos ver o que mais tem Puxa vida, vejam isso É uma coruja Ah, eu acho que estou vendo outra coisa Para o alto e avante Ah, ah Você tem morcegos, madame gazela Ah, meus amigos morcegos Eles me lembram do meu antigo país E o que é isso aqui? Ah, meus enfeites de Natal E uma fada Esta é a fada que eu botei no topo da arvorezinha há muitos e muitos anos É uma magnífica árvore Um maravilhoso lar para muitos animaizinhos Sim, essa árvore não deve nunca ser cortada Viva! Mas espera, se a árvore ficar, o que vai acontecer com a minha casa? Bem Um dia ela vai despencar Mas preciso de uma casa para morar Ah, eu tive uma ideia Vamos colocar sua casa aí na árvore Senhor Touro, o guindaste, por favor É pra já! É uma casa na árvore Sim, ficou uma maravilha Eu sempre quis mesmo morar em uma casa na árvore Obrigada, pessoal Viva! Madame Gazela ama casas em árvores Todo mundo ama casas em árvores Pula-pulas Peppa e seus amigos vieram ao parque de pula-pulas Eu nunca pulei nesse tipo de pula-pula Eu já pulei muito É a melhor coisa do mundo Bem-vindos ao parque de pula-pulas A Dona Coelha está no comando Quando vocês pularem, precisam pular em segurança Sim, Dona Coelha! Primeiro, tirem os seus sapatinhos Só pode uma pessoa em cada pula-pula por vez Sempre pulem bem no meio E sem fazer gracinhas É só pular Parece divertido É, muito divertido Talvez até eu vá também Divirtam-se no pula-pula, crianças Isso é muito legal Sim, mas esses mini pula-pulas vão pra crianças muito pequenas Esses são os pula-pulas pras crianças grandes como nós Agora podemos dar pulos bem altos Peppa e Rebeca estão pulando bem alto Eu amo pular Eu estou pulando mais alto do que o céu Eu também Eu também Pula, 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 pula bem alto, lá vou eu Pula, 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 pulando até o céu Acho que eu vou também Olha ali, Peppa Seu pai está no pula-pula Tem certeza de que é uma boa ideia, Papai Pig? Eu sei o que eu estou fazendo Eu também quero ir E eu também Os adultos estão pulando nos pula-pulas Pula, 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 bem alto, lá vou eu Pula, 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 pulando até o céu Mamãe Pig está pulando muito alto Bem alto, lá vou eu Não tão alto, Mamãe Pig Pulando até o céu Mamãe Pig foi parar no topo de uma árvore Como é que eu vou descer daqui? Não se preocupe, Mamãe Pig Nós vamos te salvar Vamos chamar o serviço de resgate da Dona Coelha Alô, parque de pula-pulas Ah, o telefone de emergência Alô, serviço de resgate A Mamãe Pig está presa numa árvore Socorro! Já estou indo pra aí Dona Coelha ao resgate Puxa vida Isso é constrangedor É o tipo de coisa que normalmente acontece comigo Não se preocupe, Mamãe Pig Eu vou tirar você daí já já Obrigada, Dona Coelha Não posso pousar na árvore Ah, já sei Acabei de ter uma ótima ideia Aonde ela está indo? Olha, ela está pulando de volta para o céu Aí vou eu Isso é inacreditável É, e esse é um dos meus resgates mais incríveis O que acontece agora? Sabe-se lá Foi um golpe de sorte Esqueci que o helicóptero estava aqui Obrigada por me resgatar, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho Da próxima vez, vê se não pula tão alto Sim, Mamãe Quando a senhora for pular aqui, Mamãe Precisa pular com bastante segurança Obrigada, Peppa Vou lembrar disso no futuro Peppa adora pula-pula Todo mundo adora pula-pula O Mini Mundo Mamãe e Papai Pig estão levando Peppa, George e Suzy Ovelha para visitar o Mini Mundo Papai, o que é Mini Mundo? É um mundo igualzinho ao mundo real, Peppa Só que ele é bem pequeno Vai ser divertido E educativo também É de verdade? Com pessoas pequenas vivendo nele? Não, é de brincadeirinha Se tudo lá é pequenininho, então... Nós vamos ser gigantes E vamos falar assim, ó... Olá, pessoinhas... E eles vão falar... E eles vão falar... Ai, gigantes! Mal posso esperar para chegar Qual é o problema, Sr. Touro? Não tem problema algum, Mamãe Pig Só estamos escavando a estrada Isso vai demorar muito? Vai demorar o tempo que for preciso Mas nós estamos indo para o Mini Mundo hoje Oh, eu adoro o Mini Mundo Tudo lá é tão... Pequeno E educativo também Isso é importante Podem passar Obrigada, Sr. Touro Obrigada Parem! Mas o senhor deixou eles passarem Eles estão indo para o Mini Mundo Isso é importante Bem-vindos ao Mini Mundo Onde todas as coisas são bem pequenas E educativas também Fiquem admirados com os lugares mais famosos do mundo Puxa! Essas são réplicas exatas de construções famosas Só que um pouco menores Uh! Este é o Big Ben E ao lado dele, a Torre Eiffel Exatamente como no mundo real E as pirâmides E o Sydney Opera House A Estátua da Liberdade E o Kremlin Mas essas construções famosas Não ficam todas na mesma rua na vida real Oh, não! Olha! Vivendo e aprendendo, não é? Uh! Vejam aquilo! Esta é a Terra da Água Puxa! Tem barcos bem pequenininhos E aqui tem uma mini Dona Coelha E aqui tem uma mini Dona Coelha Barcos! Barcos! Vejam seus barcos aqui! Sim, esse é um dos meus vários trabalhos Isso aqui é igualzinho a uma ilha pirata E tem até alguns piratas O que foi isso? Dinossauro Esta é a Terra dos Dinossauros Uau! O mundo era desse jeito muito tempo atrás Antes das casas, carros e tudo que existe Este é o Tiranossauro Rex E logo ali está vindo o Triceraptor Um deles é herbívoro e o outro é carnívoro Ah, vejam só! Eles estão brincando juntos É assim que deviam fazer Incrível! É exatamente desse jeito que devia ter sido Muitos milhões de anos atrás Tirando esse trem aí Todos a bordo! Olha você de novo, Dona Coelha Pilotando o trem Vindo Cidade Máxima! Para onde ele está indo agora? Está indo para a mini Cidade Moderna Tic-tac, tic-tac, o trem da ferrovia Todo vapor, todo vapor Nesse trem eu vou Aqui é igualzinho onde a gente mora, Beba Sim! Tem casas e carros e morros e árvores E trens e aviões e barcos É um mundo bem agitado 24 horas sem parar Parem! Ah, Inguiçou! Não foi isso Vejam ali Parem! É um Sr. Toro bem pequenininho Percurando a estrada Foi isso que aconteceu Quando estávamos vindo pra cá O mini mundo é igualzinho ao mundo real Até nos mínimos detalhes Estamos perfurando a estrada! O parque Hoje Peppa e sua família estão no parque Tem muitas coisas divertidas pra fazermos no parque Por onde devemos começar? Vamos até Pequena Ponte pra falar olá pros patos É! Os patos! Esta é a pequena ponte Zoe Zebra está aqui Olá, Zoe! Olá, Peppa! Ah! Mas cadê os patos? Acho que estão se escondendo Vamos chamar! Patos! Cadê vocês? Apareçam de quer que estejam! Esta é a Senhora Pato Olá, Senhora Pato E esses são os bebês patinhos Eles são tão fofos! Peppa gosta de falar com os patos Todo mundo gosta de falar com os patos Mas que falatório! Agora vamos visitar a árvore Pula Pula Esta é a árvore Pula Pula O Belicão já está em cima dela Olá, Danny! Olá, Peppa! Preparar, apontar, pular! Pula! Pula! George quer ir também Está bem, George! Eu vou te colocar, mas vou ficar segurando você George é pequeno demais para ficar pulando no galho sozinho Preparar, apontar, pular! Já chega de ficar pulando por hoje Até logo! Tchau, Danny! Então, e agora? Acho que vamos aos saltitroncos Esses são os saltitroncos Suzy Ovelha está aqui Olá, Peppa! Olá, Suzy! Olha isso! Eu consigo saltar direto e eu não caio Viva! Viva! Minha vez! Eu consegui! Oba! Viva! Agora é a vez do George Prontinho, George! Ah, é muito distante mesmo, não é, George? Você quer que eu te ajude? Mais um! Viva! Um dia, quando o George for grande igual a mim Ele vai conseguir pular os trongos sozinho até o fim Muito bem, e agora? Bom, só pode ser o trepa-trepa Aqui está o trepa-trepa Candy Gato e Pedro Pony estão tentando atravessar pendurados É difícil não se soltar do trepa-trepa Minha vez É só se pendurar como um macaco Vejam! É fácil quando você é grande e forte como eu Você não está pendurado Você está andando Papai Pig espertinho Papai é um macaco espertinho Eu sou mesmo Minha vez Não consigo me segurar Isso é impossível George quer ir também Oh, George! Você é muito pequeno Nem eu consigo ficar pendurada Talvez ser pequeno possa ajudar Viva! O que podemos fazer agora? Bom, tem uma coisa no parque Que com certeza a gente tem que fazer Gente, eu acho que eu sei o que é isso Essa coisa tem a ver com suas botas Ficar dando pulos em poças de lama O parque tem várias poças de lama para Peppa e seus amigos pularem Isso é muito legal! Peppa adora o parque Todo mundo adora o parque A casinha Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje Eu sou um macaco sapeca Eu também Olha esse parquinho É muito bom mesmo Sim, as crianças adoram Quando elas começam a brincar Não querem mais parar Parei Aí está o senhor touro Para trás, todo mundo Senhor touro O que o senhor está fazendo? Eu estou cavando o parquinho Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto Onde quer o concreto, chefe? No buraco Com licença, senhor touro Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano Não queremos que o parquinho seja escavado O parquinho está perfeito Como está? Eu já falo com vocês Só preciso terminar de fazer o concreto O concreto no começo é mole 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 Duro E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra Está pronto Desculpe a demora O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto Mas por que? Para colocar esta casinha em cima Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora Nós tivemos Na verdade, isso parece muito bom mesmo Tem um escorrega E um balanço E um monte de outras coisas muito legais Viva! Deixa eu mostrar para vocês Esta é a porta da frente Parece um pouco pequena, senhor touro Isso é porque não é para adultos, papai e filho É para crianças Legal! Tudo aqui tem tamanho de criança É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena Mas é ideal para as crianças Ah, tem um fogão de brinquedo O fogão de brinquedo é feito de madeira E tem uma luz que acende por dentro E uma geladeira de brinquedo E tem queijo de plástico dentro Tem também um telefone Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo Feito de madeira Mas podem fazer de conta que funciona Trim, 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 trim Você não vai atender, Peppa Alô, Peppa Pig falando Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo Obrigada! Sim, estou ocupada agora Tchauzinho! Peppa adorou o telefone de madeira Essa é a janela com um balcão Parece uma pequena loja Ou cafeteria O que você quer da cafeteria hoje, Sr. Touro? Ah, o que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta Tá bem, chá de faz de conta, por favor Prontinho, tenha um bom dia Hum, era o que eu precisava O Sr. Touro gosta de chá de faz de conta A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro, por favor Subam a rampa para o andar de cima Esta aí é a varanda Agora estamos tão altos quanto os adultos Sim! E no final dessa varanda está o escorrega Obrigada, Sr. Touro O Sr. fez um trabalho muito bom Eu devo admitir, foi muito bom mesmo Três vivas para o Sr. Touro! Hip, hip, hip Viva! Hip, hip, hip Viva! Hip, hip, hip Viva! Uh, não tem de quê, pessoal Uh, parece ótimo e aconchegante Eu posso entrar aí? Não, mamãe Adultos são proibidos Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai Por que não? Porque a casinha é só para crianças Peppa adorou a casinha Todas as crianças adoraram a casinha Clube de detetives Peppa e seus amigos estão brincando na casinha do parque Vamos brincar de detetives Esse é o nosso clube de detetives E nós vamos desvendar mistérios Uh, nós temos que achar um mistério Sim, podemos usar o telefone Alô, somos detetives importantes E nós precisamos de um mistério Falaram pra gente ir lá fora Mas isso é um telefone de madeira Não funciona Estamos fazendo uma brincadeirinha, Suzy Ah, tá bem Papai, nós somos um clube de detetives Isso parece divertido Nós desvendamos mistérios Fantástico Ah, o único problema é que agora está na hora da gente ir pra casa Ah, mas eu quero brincar mais um pouco Você pode voltar pra brincar na casinha amanhã Está bem, papai Tchau, Peppa Tchau Ah, o carro está trancado O papai Pig não consegue abrir a porta do carro Ah, e eu acho que eu não tenho a chave Até acharmos a chave, não podemos ir pra casa Oba, podemos brincar mais Volte pro nosso clube de detetives, Peppa Ah, será que o clube de detetives de vocês pode me ajudar a achar a minha chave? Sim, isso é um verdadeiro mistério Tá bem, nós vamos te ajudar, papai Obrigado A chave deve estar em algum lugar por aqui Se todo mundo se abaixar e procurar de joelhos, a gente pode achar Ah, não Nós somos detetives Nós não ajoelhamos pra procurar nada no chão Ah, tá bem Nós temos formas inteligentes de fazer as coisas Talvez tenha uma forma de abrir o carro sem usar a chave Ah, podemos chamar a polícia? Isso, eles sabem abrir carros trancados Ligue pra polícia Essa é a delegacia de polícia Que dia parado hoje? Se ao menos tivesse alguma coisa pra fazer Ah, telefonar para a polícia? Isso é brilhante Brilhante? Ah, o único problema é... Onde eu deixei o meu telefone? O telefone está no carro O telefone do Papai Pig está trancado dentro do carro Isso não é bom Vovô Coelho, será que eu posso usar o seu telefone? Desculpe, amigo Eu deixei meu telefone em casa Mas parece que tem um telefone na casinha das crianças Fantástico Ah, como se usa essa coisa, hein? Isso é um telefone de brinquedo É feito de madeira Deixe-me tentar Eu tenho uma voz realmente muito alta Socorro! O Vovô Coelho tem a voz mais alta do mundo Alguém está pedindo socorro Agora nós temos uma missão Para o carro de polícia Alguém aí pediu socorro? Sim, nós temos uma emergência aqui Que tipo de emergência? Enchente, terremoto ou furacão? Ah, é que o meu carro está trancado O papai não pode levar a gente pra casa Ainda bem que nos chamaram Nós que tivemos essa ideia Muito bem, crianças Nós assumimos daqui Papai Pig Onde está a chave do seu carro? Eu perdi A chave está perdida Isso pode parecer uma bobagem Mas você já procurou em todos os lugares óbvios Como seus bolsos Minha chave A chave do papai Pig Estava no bolso dele Que engraçado Eu nem sequer sabia que tinha bolsos Mistério resolvido Tudo graças ao pensamento rápido Dessas crianças espertas Nós somos detetives E essa casinha é a nossa sede Muito legal Queria ter uma sede também Nós temos Se chama delegacia de polícia É, mas a delegacia não tem um balanço Nem escorrega Sim A nossa casinha é a melhor do mundo inteiro Peppa e seus amigos adoram a casinha Todo mundo adora a casinha A loja de caridade Peppa e George Estamos ajudando a mamãe e o papai Pig Na arrumação Uh, tem um montão de coisas aqui Sim, aposto que não precisamos nem da metade Como assim? Bom, precisa mesmo dessa tuba? Sim, eu preciso Um dia eu vou aprender a tocá-la Eu só preciso arranjar um tempo para praticar Até lá ela só fica largada aqui Com essas outras coisas juntando poeira Que tal levarmos um pouco para a loja de caridade? O que é uma loja de caridade? É para onde você leva coisas de que não precisa mais E é tudo por uma boa causa Mas é tão difícil decidir o que nós vamos doar? É muito fácil É só pegar alguma coisa e se perguntar Isso aqui me traz alegria? Se a resposta for sim, ela fica E se a resposta for não, então ela vai Então tá Então agora eu me pergunto Essa florzinha me traz alegria? E a resposta é sim Ela traz Então ela fica Sim Esse vaso de plástico me traz alegria? Não Então pode ir para a loja de caridade Agora é a vez do papai Eu te ajudo, papai Está bem, Peppa Esse sino te traz alegria, papai? Sim, ele traz E essa caneca aqui? É a minha caneca de futebol Sim, me traz alegria Talvez eu deva ajudar o papai agora, Peppa E essa poltrona velha e remendada? Pensei que já tivéssemos dado isso Pura alegria E quanto a esse livro? Problemas difíceis em logística, volume 3 Hum... Esse não é um livro muito alegre Ótimo Então ele vai É... Que divertido Mas que ótima arrumação Agora para a loja de caridade Até mais tarde Tchau Esta é a loja de caridade Aí está a vovó lobo Olá, Peppa e George Olá Temos algumas coisas para a sua loja Muito obrigada, crianças Aí está o vovô girafa Eu fiz o chá Alguém disse chá? Aí está o vovô elefante Chá E a vovó vaca E a vovó burro também Eu fiz mais chá Tem muitas pessoas idosas ajudando na loja de caridade Elas gostam de tomar chá Hum... Puxa Tem tantas coisas interessantes aqui nessa loja Sim Nossa loja é cheia de coisas O que fazem com elas? Vendemos E o dinheiro arrecadado é todo para uma boa causa Papai Podemos comprar alguma coisa? Bom Sim Afinal, é tudo por uma boa causa A melhor coisa das lojas de caridade é que você nunca sabe o que você vai encontrar Uma semana pode ser um quebra-cabeças É meu trabalho contar as peças dos quebra-cabeças Para garantir que nenhuma esteja faltando Uma Duas Três Na próxima semana teremos gaita de foles Gaita de foles Eu sempre quis tocar gaita de foles Nós vamos levar Papai, podemos comprar esse pássaro de madeira? Por que não? George encontrou um gnomo de jardim Vamos levar isso também Quanto mais compramos, mais ajudamos E veja, nós temos uma enciclopédia completa de 20 volumes Legal O que é isso? Esses livros informam tudo sobre o mundo em 1956 Incrível Peppa, George e Papai Pig chegaram em casa Mamãe, mamãe Nós encontramos muitas coisas na loja de caridade O quê? Sim Tinha tantas coisas incríveis lá Olha, Mamãe Pig Veja essa coleção completa de enciclopédia E o papai vai aprender a tocar a gaita de foles Oh, a nossa sala está tão cheia quanto antes Sim, tudo graças à loja de caridade É a melhor loja do mundo todo Peppa adorou a loja de caridade Todo mundo adora a loja de caridade Visita ao cânion Peppa e George estão nos Estados Unidos a caminho de Hollywood Olhem só essa vista Parece que estamos na lua Nós estamos na lua, mamãe? Não, Peppa Podemos estar perdidos, mas nem tanto assim Não é, Papai Pig? Ahn... Pare! Esse é o Sr. Búfalo Ele está fazendo buracos na estrada Com licença Mas aqui é Hollywood? Não Aqui é o deserto Ahn? Aqui sempre foi o deserto? Bom, há muito, muito tempo atrás isso era o mar O mar? O mar? Sim, se você procurar na areia, vai achar conchas do mar Olha, George Aqui ficava o mar Mas agora é um deserto Por quilômetros e quilômetros e... Então, por favor, pra que lado fica Hollywood? Por ali Obrigada O deserto continua por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros Nós já estamos chegando? Não, ainda não, Peppa Esse país é um país muito grande Parece que vamos continuar pra sempre Pare! É o Sr. Búfalo de novo! Não sou o Sr. Búfalo Sou o Sr. Bizão Ah! Você está deixando a estrada com buracos? Não estou, não Esse aqui é um cânion Uh, que buraco enorme Sim, é mesmo 445 quilômetros de comprimento 28 de largura E 1,5 de profundidade Uau! E você fez esse buraco todo sozinho? Não, eu não cavei o buraco Esse cânion foi esculpido por um rio há muito, muito tempo Uh! Se vocês quiserem saber mais, tem uma área de formação logo ali Oi! Como vocês estão? Sou a Dona Coelha Oh! Olha! É outra Dona Coelha Sim, tem muitas de nós por aí Gostariam de visitar o cânion? Sim! Por favor! Então, sobam Uau! Incrível, não é? É incrível mesmo Essas pedras estão aqui desde a era dos dinossauros Dinossauros Não tem mais dinossauros Mas vários animais incríveis vivem no cânion Ali, uma águia Uau! A próxima parte do passeio é no barco Barco? Essa escada de corda vai ajudar vocês a descer O quê? Nós precisamos descer? Sim! Podem descer Ah, o que nós faremos agora? Vocês só precisam relaxar e seguirem o fluxo Está bem E cuidado com as corredeiras Parece uma montanha russa Puxa vida, isso foi divertido demais Ah, foi muito divertido Olha, cavernas Nossa, eu acho que nós vamos ser os primeiros a entrar nessa caverna Cartão postal Cartão postal Bebidas E lances Bem-vindos às cavernas do cânion Venham dar uma olhada Essas eram as casas das pessoas que viviam aqui há muito tempo Elas desenharam todos os animais que viviam aqui Olha, tem uma águia E esse é o fim da nossa visita Obrigada, Dona Coelha O prazer foi meu Para onde vocês vão agora? Nós vamos para Hollywood participar do filme do Super Batata e do Batata Frita Nossa, eu adoraria fazer um filme com batata frita Você pode vir também se você quiser Ah, é muita gentileza sua Mas eu estou tão ocupada Divirtam-se bastante em Hollywood Nós vamos Tchau 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 Aproveitem bastante Peppa e sua família estão a caminho de Hollywood A aventura da casinha Peppa e seus amigos estão brincando na casinha Do que a gente pode brincar hoje? Vamos brincar de aventuras Do lado de fora da casinha é uma floresta cheia de animais perigosos e selvagens Sim, eu enviarei os valores por e-mail mais tarde quando tiver acesso Os animais selvagens estão do lado de fora Desde que a gente fique aqui dentro, está tudo bem Eu gostei dessa brincadeira Os números das planilhas foram copiados e colados em arquivos em formato de documento Papai, papai Ah, eu ligo de volta Alguém está me perguntando uma coisa Você tem que ser um animal selvagem Eu acho que posso dar conta disso Você está em uma floresta Está bem Vou ser um porco selvagem Eu sou um perigoso porco selvagem Vivendo na floresta E estamos seguros aqui na nossa casinha Precisamos de mais animais selvagens Mamãe Sim, Mandy Você tem que ser um animal assustador Ah, tá bem Eu vou ser um rato selvagem Squeak, squeak Mamãe Mas isso aí não é nem um pouquinho assustador Desculpa A senhora sabe rosnar? Rosnar? Bom, eu poderia tentar, mas eu não sei se... Ah! Minha nossa, mamãe urso polar Você me deu um susto Nossos polares gostam de rosnar Uau! Elas são boas! Minhas mamães são ótimas em rosnar Ainda bem que estamos seguros aqui dentro Vocês não vão pegar a gente Nossa casa é muito forte Do que é feita a casa de vocês? De palha, madeira ou tijolo? É feita de... Pástico? Maravilha! Vamos ver se ela é forte mesmo Eu vou soprar e vou soprar e vou derrubar sua casa no chão A casinha é muito forte Impressionante Sim, papai Então vai ter que ficar aí fora com os outros animais selvagens Vamos deixar a brincadeira mais assustadora Isso! Podemos fazer de conta que tem uma selva lá fora Com animais da selva de verdade Precisamos de um animal da selva Como um tigre Eu sei imitar um tigre Assim tá bom? Não Bom, e que tal um leão? Não Para, mamãe Meus amigos estão aqui Eu posso rugir Isso é muito bom Podemos dizer que sou especialista Ninguém imita melhor um leão do que eu Esse é o senhor leão, o guarda do zoológico Olá, pessoal Ah, olá, senhor leão Olá Aí está a senhora crocodilo Tivemos um problema no zoológico Não se apovorem mais Alguns animais escaparam Olha, mas tem um documento Ouvimos muitos ruídos estranhos vindos daqui E imaginamos que os animais do zoológico tenham passado por aqui Ah, os ruídos eram da gente mesmo Estávamos brincando de ser animais selvagens Entendi Já estamos de saída, então Esses animais fugitivos que estão procurando São que animais? Eles têm dentes grandes Não, eles têm bicos Por acaso eles rugem? Não, eles fazem barulho assim Pinguins! São os pinguins do zoológico Ai, eles são tão fofos Ah, aí estão vocês Seus pinguins sacodas Eles vivem fugindo Eles acham que ter a senhora crocodilo E eu atrás deles é um jogo divertido Olá, pinguins Vocês gostariam de ver a nossa casinha? Aqui é o escorrega E aqui é o nosso balanço Pinguins, vocês gostaram da nossa casinha? Os pinguins adoraram a casinha Peppa e seus amigos adoram a casinha Todo mundo adora a casinha O desfile Peppa e sua família chegaram para assistir ao desfile Olá! E aqui estão Suzy Ovelha e Molly Tompeira Olá, Peppa! Vocês vieram assistir o desfile? Sim, mal posso esperar Vai ser muito incrível, amiga Com dragões que cospem fogo E pessoas mágicas voando Vamos torcer para que seja mesmo tão grandioso O que é isso? Já está começando? Não, são as pessoas que estão varrendo a pista antes do desfile começar Oh, na verdade o som está muito bom Estão usando vassouros e lata de lixo para fazer música O desfile está começando E aí está o Sr. Touro e sua elegante banda de jazz Esse é o Sr. Pony, o oculista Olá! Olhem, o Pedro está no caminhão Olá! Olá, Pedro! Eu queria muito participar do desfile E eu também Ai, o que é isso? Olá! Puxa! Tem um barco navegando na avenida É o Capitão Cão e Dani Cão Oh, vejam! É o serviço de resgate aéreo da Dona Coelha Mas onde está a Dona Coelha? A Dona Coelha é a rainha do desfile Ela não está fazendo muita coisa, está? Isso é diferente de todos os trabalhos que a Dona Coelha geralmente faz Ela deve estar muito feliz em poder ficar parada E aí está o Sr. Batata Por favor, recebam um amigo de todos nós O Sr. Batata! O Sr. Batata tem um grande balão de batata amarrado atrás de seu carro Esse deve ser o maior balão do mundo todo Vai e volta, vai e volta, juntos estamos cantando O Sr. Batata chegou agitando Essa não! A corda desamarrou Ah, meu balão! Está tudo bem, eu já peguei Viva! Oh, eu estou voando para longe Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O Sr. Batata está pendurado em um balão Socorro! Socorro! Já estou indo para aí Espere um pouco, eu não posso sair para resgatar usando isso Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu! 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 Aqui está! Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona Posso ser mandona também! Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem, eu vou usar a coroa Eu vou sentar no trono E eu vou usar a capa Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Sr. Batata Eu vou alcançá-lo aqui por baixo Ai, cuidado! Oh, me desculpe, Sr. Batata Aguente firme, eu vou por cima Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho plano Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho Piloto automático ativado Tenha um bom dia O piloto automático controla o helicóptero sozinho Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem Então vou desatar o nó A Dona Coelha está querendo deixar o ar sair do balão Espera! Espera! Não! E a Dona Coelha resgatou o Sr. Batata Muito obrigado! Viva! Agora eu já posso voltar a ser a rainha do desfile Eu acho que já temos três rainhas do desfile agora Esse é o melhor desfile de todos Peppa ama desfiles Todo mundo ama desfiles A festa das crianças A Peppa e seus amigos estão na escolinha O Sr. Toro está verificando o telhado da escola Quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o senhor, Sr. Toro Ótimo trabalho! Ele vai durar uma vida inteira Mas está vazando água Olha! Pinga, pinga, pinga Você só precisa de um telhado novo Oh, nossa! Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro Boa ideia, Danny Mas quem organizaria? Nós podemos Sim, as crianças podem fazer isso Eu posso fazer a pintura facial Eu posso ficar no microfone Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais E eu posso vender os balões Sim! Vamos ter uma festa das crianças Viva! Esse é o dia da festa das crianças Todos os adultos estão aqui Olá, adultos! Danny está no comando do microfone Dê dinheiro para o novo telhado da escola A Emily está a cargo da barraca de objetos Venham! Venham! Todo tipo de coisa e objetos Mas quantas coisas, Emily? Vai ficar ocupado o dia todo vendendo Aqui está o Sr. Raposo Hum, isso parece muito interessante Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar Com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não! O Sr. Raposo levou tudo embora por nada Faça sua pintura facial aqui A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial Olá, Suzy! Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas Tudo bem, posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte Venham, venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O Sr. está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril Todo mundo vence O Sr. Touro ganhou uma boneca Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco Oh! O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Paz! E eles caíram Oh! E eles estão de volta novamente Viva! Continue! Vai, vai! Não pare, Sr. Consegue! É isso aí! E a minha mãe é vencedora Viva! Foi divertido, não foi? Sim Muito divertido Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças Obrigado, crianças E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo! Viva! Ciência simples É hora do recreio na escolinha da Peppa Parem! Sr. Touro! O que está fazendo com o nosso parquinho? Nós estamos cavando O Sr. Touro adora cavar Olá Papai, por que o senhor está aqui? Estou trabalhando com o Sr. Touro Parece que o Sr. Touro está fazendo todo o trabalho O Sr. Touro só constrói o parquinho Eu faço a parte difícil Planejo tudo Eu tenho resolvido isso com ciência Isso parece muito interessante, Papai Pig É sim Gostaria de ensinar as crianças um pouco de ciência simples? Olha, isso seria um prazer Então vamos começar fazendo uma experiência O que é uma experiência? Experiência é uma forma de descobrir uma coisa que não conhecemos Como quantas crianças precisam para levantar a Madame Gazela Uma Uma centena Dez centenas Vocês só estão adivinhando Qual é a resposta? Eu não sei, mas nós podemos usar uma experiência para descobrir Quem quer tentar levantar a Madame Gazela? Eu! Eu! Eu não consigo levantar ela Madame Gazela é muito pesada para uma criança levantar Vamos tentar duas crianças Crianças são muito amadoras Madame Gazela é muito pesada para duas crianças levantarem Vamos tentar três crianças Viva! Precisa de três crianças para levantar a Madame Gazela Nós só fizemos uma experiência simples Foi divertido Vamos fazer uma outra experiência Sim! Façam uma torre de blocos Está ótimo Mas a torre parece um pouco trêmula Como podemos fazer uma torre menos trêmula? Colocando blocos grandes na base E blocos pequenos no topo Fantástico! Edmond Elefante é muito esperto Nós podemos fazer mais experiências? É claro Quem pode me dizer sua brincadeira favorita? Pular para cima e para baixo em poças de lama E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água Terra e água Misturem elas para fazermos a poça de lama Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca Vamos adicionar mais um pouco de água Por favor, Peppa, pule de novo Essa poça está perfeita Vamos em Lama Center E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto Concreto é o que nós usamos para fazer o novo parquinho Ele começa molhado e macio como lama Depois fixa e endurece para sempre Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme Deixe-me mostrar a vocês Vejam, está muito mole Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro Exatamente, vai ficar tão duro quanto o rocha É, papai Pig, eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, senhor touro Só estou conversando com as crianças Tudo bem, mas é que... Vejam, o concreto ainda está mole Ainda mole E agora... Duro Ah, tudo graças a um pouco De ciência simples Agora, senhor touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro Ah, papai Pig está preso Não se preocupe, papai Pig Eu resolvo isso num instante Como? Eu vou escavar o parquinho Papai Pig adora ser tirado do concreto Todos adoram ser tirados do concreto Ah, 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 ah